Bom dia a todos, todas e todes! Hoje eu vim aqui falar que a linguagem neutra não tem nada de inclusiva. Para incluir 1,2% da população que se considera não binária, ela exclui mais de 43 milhões de brasileiros. De acordo com a Associação Brasileira de Dilexia, 15% da população brasileira é disléxica, o que seria 32 milhões de pessoas. Pessoas com dislexia têm distúrbios de aprendizado, o que afeta a leitura, soletração e escrita. Qualquer alteração na linguagem vai, com certeza, aumentar a dificuldade dessas pessoas no aprendizado. A linguagem neutra também prejudica a leitura labial de pessoas surdas, que representam 10,5 milhões de pessoas no Brasil. 6,5 milhões de pessoas no Brasil são deficientes visuais, que também serão prejudicados com essa mudança na linguagem em torno do material escrito em braille ou softwares de leitura. Fora a alfabetização de crianças cegas, que se tornaria um desafio ainda maior. Fica aqui a fala da professora de português Cintia Chagas, colunista da Forbes e autora de dois best-sellers sobre a língua portuguesa. Dizer boa noite a todos e todas é uma redundância. Dizer boa noite a todes é uma imbecilidade. Não tenho nenhum problema com os não-binários, absolutamente nenhum. Mas há que compreender a verdade. A linguagem mais exclui do que inclui. É uma aberração linguística. E aí eu acrescento com as minhas palavras. É uma aberração linguística que não acrescenta em nada na nossa sociedade. A verdade é uma aberração linguística que não acrescenta em nada na nossa sociedade. É uma aberração linguística que não acrescenta em nada na nossa sociedade. E aí E aí